É injusto, Saúl se apaixonar, Saúl se entregar E o outro não dá nada em troca É injusto, Saúl dos dois querer, Saúl se envolver E o outro não se quer, se importa Eu tô amando sozinho A boca que eu beijo parece que tem espios Eu cansei de gostar de abrir que não tá nem aí pra mim Eu cansei de ser trocado por uma garrafa de gin Eu cansei de ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei de entregar meu amor pra uma piriguete É injusto, Saúl se apaixonar, Saúl se entregar E o outro não dá nada em troca É injusto, Saúl dos dois querer, Saúl se envolver E o outro não dá nada em troca Eu cansei de gostar de abrir que não tá nem aí pra mim Eu cansei de ser trocado por uma garrafa de gin Eu cansei de ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei de entregar meu amor pra uma piriguete Eu cansei de ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei de entregar meu amor pra uma piriguete Eu cansei de ser trocado por uma piriguete Encerra e saia a rodada falando de amor Oh, 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 oh